Eu sou a Rosa, faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo pra vocês, porque na verdade eu queria juntar muitos comentários, muitos brasileiros contando pra vocês um pouquinho de situações inusitadas que eles já viveram aqui na Alemanha. Situações inusitadas, sendo elas algo engraçado que aconteceu porque você não sabia falar alemão, ou você falou alguma coisa errada pensando que estava certa, alguma situação de briga que chamou a polícia, e aí, sei lá, realmente algo que nunca imaginaríamos que iria acontecer conosco. Semana passada, aqui na minha casa, eu me encontrei com algumas amigas, e aí eu pensei, vou juntar um pouquinho do depoimento delas, ficou um pouquinho barulhento no vídeo porque tinha muitas crianças aqui em casa também brincando, eu vou colocar as histórias delas no final do vídeo, mas eu queria começar então o vídeo contando as minhas histórias, que foi por isso que eu quis muito fazer esse vídeo pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo pra vocês que eu sofri muito preconceito por ser mãe nova, aqui na Alemanha. Tem um outro vídeo onde eu atualizei pra vocês o que aconteceu na minha segunda gravidez, como as pessoas passaram a me olhar, mas um ponto que aconteceu também agora há pouco comigo e com o meu esposo, na verdade, que eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer comigo, nem aqui na Alemanha, nem em outro lugar nenhum da Terra. E eu tenho certeza que você que é mãe, você também não imaginaria que uma coisa dessa pudesse acontecer com a mãe, mas enfim, você sabe que as pessoas adoram se meter na vida uma das outras, e a Alemanha não é diferente. Às vezes a gente acha, né, ai, alemão, né, não gosto de falar da vida dos outros, mas tem uns alemães que adoram fofocar, tem uns alemães também que adoram se meter na vida dos outros. E o que aconteceu foi que a gente tava passando por uma ponte, que não é uma ponte que passa por um rio, mas é uma ponte que passa de uma rua pra outra, e a minha filha, a mais nova, Emília, tava chorando, porque tava bastante cansada. Eu também não aguentava mais carregar ela no colo, porque ela é pesada, ela é pequenininha, mas ela é pesada. Então a gente, eu e meu marido, nós colocamos a Emília no carrinho, né, fechamos ela com o cinto pra ficar segura, porque ela sempre quer sair do carrinho, e como ela é muito, extremamente ligada a mim, eu fui um pouquinho à frente do carrinho, pra ela não me ver e não querer vir pra mim, né, de qualquer jeito, e o meu marido foi empurrando o carrinho. Nisso também tava a minha mãe com a Sofia lá atrás. E eu fui andando da frente, e eu percebi que não tinha mais ninguém atrás de mim. Quando eu olhei pra trás, tinha uma mulher loura, muito bonita, por sinal, assim, muito presença, né, como a gente diria lá em Recife, super bem vestida, falando, reclamando alguma coisa com o Fábio. Aí eu fiquei meio assustada, só que como eu já sou osso duro de ruer, né, depois que passei por tanto preconceito na minha gravidez com a minha filha Sofia, por ser nova demais, né, no meu da rua, o pessoal já ficava olhando e falando, então eu já sou, hoje em dia, eu sei ser mais grossa, e não só por essas situações, por outras também. Quem vive aqui na Alemanha, em Munique, principalmente, que é um estado muito estressante, de pessoas estressadas, vocês sabem que a gente passa por isso todos os dias. E aí, um dia, a gente aprende a responder, assim, na lata também. Enfim, quando eu vi essa mulher reclamando, eu já fui com tudo, né, e o que que tá acontecendo? Aí eu perguntei isso pra minha mãe, porque o Fábio tava falando com a mulher, e a minha mãe fez, eu não sei, eu não entendi, ela tava falando alguma coisa, e eu não entendi. Aí eu perguntei, aí eu fui até o Fábio, nem sua mulher já tava, começou a se distanciar do Fábio, mas olhando pra ele, com o celular na mão, reclamando. E aí eu fui até o Fábio, e eu perguntei, o que que tá acontecendo, o que a mulher tava falando pra vocês? Eu vi que ela tava com um tom agressivo. Eu fui até o Fábio, e o Fábio disse assim pra mim, a Rosa, essa mulher tá perguntando se ela tem que chamar a polícia, porque a Emília tá chorando. Na hora, eu fiquei assim, como assim? Aí eu já fui, né, pra ela falando em alemão, já virada na macaca, quando a gente fica nervosa. Aí a gente mistura, né, todas as línguas, a gente esquece português, esquece alemão, esquece tudo, mas eu já tava embananada, eu fui até lá, parei na frente dela, porque ela já tava lá na frente, só que eu fui até ela, fiquei de frente em frente pra ela, falei assim, alemão, você tá querendo se meter agora no jeito que eu educo a minha filha? E aí a mulher começou a falar inglês, e eu não sei falar inglês. Aí eu peguei e virei e fechei, e fui embora, mas assim, foi um momento que eu pensei, cara, eu tenho que aprender essa língua de uma vez por todas, tenho que aprender inglês. E aí o meu marido disse que a situação, na verdade, foi, ela viu que a gente tava atravessando a ponte, e você, nem cinco minutos você passa pela ponte. Ela chegou pro meu marido, pra minha mãe, na verdade, porque ela pensou que minha mãe era a mãe da Emília, falou com a minha mãe em inglês, minha mãe também não sabe inglês, e foi pro Fábio. E aí o Fábio falou que, ela perguntou assim, isso é normal, um bebê chorar por cinco minutos? Você quer que eu chame a polícia pra você? A mulher queria chamar a polícia, porque a minha filha tava chorando. Eu juro por Deus, gente, eu fiquei passada, e eu fiquei muito chateada com o meu marido, porque ele não parou e disse pra ela, ó, chama lá a polícia. Porque aqui na Alemanha, eu tenho praticamente certeza que se você chamar a polícia, e não existir um fato de verdade, tipo, chamar assim por nada a polícia, você tem que pagar uma multa, porque a polícia tá perdendo o tempo deles, de estar em outro local, resolvendo outras coisas, pra estar em um lugar, como se fosse assim, chamada falsa, sabe? Como se fosse chamada fake. E uma criança chorar dentro do carrinho, gente. E eu não sei, ela não era alemã com certeza, porque senão ela não tinha falado inglês, ou ela era alemã e fingiu que tava falando inglês, pra amenizar, sabe, o estresse da situação. Não sei, não imagino. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu conto pra vocês as situações engraçadas que eu já vivi aqui na Alemanha, por não saber falar alemão, ou por ter falado alguma coisa errada. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai direto pra esse vídeo. Vocês vão, assim, se acabar de rir. Não odeio a Alemanha, por causa dessas situações, porque são coisas que a gente pode viver em qualquer lugar do mundo. Se você tem alguma história pra contar, escreve um e-mail pra gente, que no próximo vídeo a gente pode contar a sua história, com certeza, como é o prazer. Fiquem agora com as histórias das meninas. Tipo, um pouco depois que eu cheguei em Munique, eu ainda não tinha comprado o cartão ou o ticket mensal de metrô. Eu tava usando aquele Strife & Carter. É um que tem as tirinhas, sabe qual é? E o Strife & Carter, se você compra na máquina do MVG, né, do UBAN, ele tem uma numeração de 1 a 10. Eu sabia as regras, se você anda tanto, você tem que marcar 2, se você anda pouco, você tem que marcar 1. E eu tava marcando certinho, só que eu comecei a marcar de cima pra baixo. Só que assim, na minha cabeça era, pô, tem 10 linhas, eu tenho no máximo 10 linhas pra usar, se eu marcar de lá pra cá ou de cá pra lá, tudo faz. Aí o cara me veio o meu cartão, ele, não, seu cartão já não tá mais válido. Aí eu falei, não, como assim, eu tô marcando aqui certinho, do 10. Aí ele explicou que tinha que ser do 0 a 10, eu falei, não, mas assim, eu só comecei a marcar do 10, é normal. E no final, ele não aceitou, porque pra ele, se eu dei um carimbo no 10, eu já desvalidei todo o meu cartão. E eu fui montada. Ai, não sei. Não é uma história engraçada, é uma história triste, na real. Mas assim, tipo, uma situação que eu achei muito, não constrangedora, né, que é que o povo, os alemães em si, acho que quando eles vão pra essa coisa de, como é, tipo, o Englisch-Garten, tiram a roupa. Aí eu fui pra uma, pra comemorar meu aniversário, meu, na época, namorado, me levou pra uma sauna. Ai, não sei. E aí eu fui pra uma mista, e era pra mim o povo tudo. E eu fui muito constrangedor, pra eu tirar a roupa. E tava todo mundo lá, peladão, né? Não, é, e de boa. Mas pra mim, eu não conseguia ficar normal, porque eu tá, tirei e ficava... Olha o baixo. A sua história me lembrou uma. Uma vez eu tava no lago, esse esbagaceio, que é o lago artificial, escavado na pedra, né? E eu tô lá com o meu celularzinho, toda feliz, tirando o selfie, me achando linda, maravilhosa. E tinha um cara deitado, assim, do lado. Levantou, sem nada. Posso tirar uma foto de você, homi? Eu tiro a sua foto, eu falei, não, obrigada, não me assistiram. E eu pensando, vou olhar pra onde? Não, obrigada, peguei e saí correndo. Mas, gente, o povo fica pelado em qualquer lugar aqui. É um grafato que eu usava geralmente, gente. Pra mim, não é. Não, foi o primeiro ano que eu tava aqui. Eu já fui uma vez, eu fiz o teste, assim. Quando eu cheguei, eu fiquei, assim, bem... Porque tinha bastante... Neste lugar tinha bastante velhos, não tinha tanta gente nova, então me senti bem, assim, com vergonha. Mas eu tirei, né? Porque tinha que tirar. Então eu tirei tudo, né? Meu esposo ficou lá, também, até lá. E aí, eu sentei, só que eu não ficava de frente, pra quem passasse não fez. Ficou assim. Só que aí chegou um homem, e colocou a toalha, assim, atrás. Mas eu não abri as pernas de jeito nenhum. Porque eu acho que ele fez de propósito aquele ali. Eu acho que só tinha eu também, de pretinha naquele lago, acho que ele tava curiosa. E nessa vez que a gente tava lá, né? Tava até... Foi em época de novembro, e a gente foi pras montanhas, tava cheio de neve e tal. Aí foi um casal, e aí meu namorado, a gente tava só observando, né? Casal bonitinho, entrou na água congelada. E ele olhou, eu falei, rapaz, que velho. Olha pra mulher ali. Aí tava o casalzinho, quando saiu. Tá, eu não sei se vai poder falar isso. Porque o meu namorado fala assim, ei, tá bom, tá bom. Sim, por que o cara queria te bater na rua? Conta aí a história. Eu tava, meu curso, belíssima, querendo aprender essa língua. Ainda tô na luta até hoje. Eu tava sentindo, sentindo sentido ao curso, aí vi um senhor, todo de terno, gravato, olha assim, pra mim fez bem o som de que ia me bater. Aí eu me assustei assim, não falei nada, não sabia falar nada, enfim, só piso andar rápido. Mas aí eu fico traumatizada com esse povo aqui. Porque às vezes eu ando, eu já ando com cara fechada, assim, eu nem confio. Mas comigo. Foi a final da Bundesliga, né, que era o último jogo do Bayern. E, nossa, tava lotado, os platos tava lotado, 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 lotado. Então tinha como entrar, eu perdi dois trens, tentando ir pro lugar que eu precisava, não consegui. Quando eu consegui, eu fui com um alemão de dois metros de altura, me olhando e cantando o hino do Bayern assim, ó, na minha cara e olhando pra mim. Suas gil senhoras e falava, shhh, mandava ele ficar quieto, mandava ele calar a boca e ele gritando. E eu não sabia se eu ria se eu chorava, porque ele tava na minha frente e tinha dois metros. Então foi uma cena muito constrangedora e que eu não sabia, eu tava louca pra rir, mas como o pessoal tava mandando ele ficar quieto, então eu não sabia se eu podia rir ou não sabia o que fazer. Aí eu me lembrei de uma coisa que aconteceu, não sei se aconteceu já com vocês, alguém já soltou, pum, nem sabia, na estação do trem, de cada pulmão, né, com o pé, tava cheio, tava cheio esse banho, tava eu, minha irmã, numa porta, né, do lado de cá, e esse cara, dois caras, mas assim, na porta da frente tinham outras mulheres e tal. Tá começando daqui a pouco, e esses dois caras se afastaram, né, da gente, escutando assim, o cara todo escancado, olhando assim, menina, quando aquele arroz subiu, a mulher que tava tomando o agacinho pra gente, pior de tudo, que ele não sabia se afastar, ele ficou olhando pra cá, pra ver a reação, o negócio dele lá, na perna, aí minha irmã, que comadinha, foi quando eu fiz o castrajeador, eu enterrei, minha irmã quase morro desse dia, é, logo que eu cheguei aqui, né, novinha assim, eu ia pras baladas no Brasil, né, no Brasil tem mesmo a, você beija um pouco, na balada e tal, né, aí eu cheguei aqui, eu tinha conhecido um amigo pela internet, aí, no meu primeiro fim de semana na Alemanha, eu morava em Hamburgo, a gente foi pra uma balada, aí, nossa, um monte de gente bonita, alta, assim, não é, não é, não é, foi com o meu amigo lá, aí, depois de um tempo, meu amigo tá lá, pegando uma garota, aí, veio um cara dançar comigo, caramba, bonito, alto, assim, veio dançar comigo, eu falei, ah, quem sabe, né, eu ouvi falar que alemão não faz nada, mas, tipo, ele veio dançar comigo e tal, dançamos lá, dançamos, ok, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada, porque eu tenho um pouco de vergonha também, e eu não sabia falar alemão, tipo, ele tentava falar comigo, mas também não saia nada, aí, eu falei, da balada, dei tchau pro meu amigo, saí, falei, eu vou pra cá, já não tá acontecendo mais nada aqui, já tá ficando tarde, ele saiu atrás de mim, deu tchau, porque os caras, eles, tipo, eles esperam a mulher, tomar iniciativa, porque senão elas falam que é sexual, ah, é verdade, não, isso me lembrou de uma história, que não aconteceu comigo, aconteceu de uma amiga minha, mas eu posso contar, com certeza, não, ah, ela foi num encontro com o cara, e eles estavam, aí, foi legal, não sei o que, estavam voltando pra casa, e acho que estavam esperando a Urbana, e era uma estação, que era o ar livre, né, e tava meio frio e tal, e acho que por educação, a minha amiga, assim, faltava, sei lá, oito minutos pra Urbana chegar, a minha amiga assim, falou, mas, você não precisa esperar, se você não quiser, aí ele, ah, tá, então tá, tchau, e, tipo, ele simplesmente saiu, e tem um monte de coisa, você fala pra alemão, às vezes, só por educação, não é, não é nada assim, comparado com o que as meninas já falaram, né, foi a segunda vez que aconteceu ontem comigo isso, que eu estou lá no ponto de ônibus, esperando o meu ônibus, aí tem aquela plaquinha, que tá escrito, qual que é o próximo ônibus que chega, e quanto tempo, eu tava lá, que o próximo ônibus ia ser o meu, um minutinho, aí tava lá no ponto de ônibus, lá com o meu celular, para o ônibus na minha frente, o que que eu faço, piu, entro, óbvio, era o próximo que ia chegar, né, aí eu sento lá, fico lá, fico lá, depois de 20 minutos, estação final, eu, oi, mas onde que eu tô, estação final, aí o cara batendo lá, porque eu sou a única dentro do ônibus, e olhando, tá perdida, aí eu, ai, peguei o ônibus errado, aí o cara, grosso, gritando, pra eu sair, eu fazia a menor ideia, não deve ser o cara, não deve ser o cara, não deve ser o cara, de noite, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha, e voltar sempre aqui no canal, hein, eu espero que vocês tenham gostado, um beijão, e até o próximo vídeo, que vocês tenham gostado,